tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo mas antes de mais nada a gente eu peço para vocês verificarem sua inscrição verifique sua inscrição que infelizmente o youtube tá desinscrevendo muita gente e conforme eu falo que mais gente vem aparecendo gente todo vídeo pessoal tá falando tá que tá quando vê lá tá desinscrito o youtube tá desinscrevendo então verifique lá sua inscrição teve até um rapaz que fez um vídeo fizeram um vídeo é fizeram short né vou deixar aqui o vídeo que do lado para vocês verem que ele tenta se inscrever e o youtube desinscreve tenta se inscrever e desinscreve não consegue depois parece uma mensagem eu mas não é o problema dele do computador dele porque muita gente tá tá acontecendo isso tá então peço lá deixa o like tá gente deixa o like agora deixa o like deixa o like agora não não deixa para depois tá porque ajuda muito vídeo dá aquela força lá para gente para continuar aqui porque tá tá complicado deixa o like tá é deixa o comentário também se inscreva ative o sininho compartilha para todo mundo e deixa o comentário muito importante também tá deixe seu comentário qualquer coisa vai lá agora também não deixa para depois depois a gente acaba esquecendo tá deixa o like verifique sua inscrição é deixe também um comentário deixa o emoji é qualquer coisa gente bom dia boa tarde boa noite não disse não está falando desde qualquer coisa que ajuda muito o canal tá bom gente você vai comprar algum produto indico também o aliexpress que vai ajudar muita gente também tá o primeiro link é para tudo tá aqui na descrição na descrição do vídeo primeiro link é para qualquer qualquer coisa e depois que eu coloquei vários links aqui de acessórios para o dolfmini tá bom e vai fazer seu seguro só em seguros falar com santana o cara tem quase 30 anos no ramo tá fala com ele é o que é o dono da som índio o link tá na descrição do vídeo porque quando o link vai direto para o whatsapp do santana tá e toda promoção gente da bio aí de ele vai passar para vocês porque a promoção é da fábrica não é da loja beleza e hoje a gente uma notícia aqui não tão boa tá novamente aconteceu a sua elite a sua ele entrou em contato comigo né ela fez um comentário no no instagram eu cheguei até ela né falando que teve o problema de atualização também né E aí a galera fala lá mas é que teve o problema do rapaz ficou preso dentro do carro né pessoal não sabe né ficar comentando tá gente nós temos aqui sim a parte mecânica de abertura a primeira a primeira você destrave a segunda você abre tá bom só que no caso dele parou tudo ele não conseguiu abrir o carro de forma alguma tá aí o pessoal fala carrega em casa né o caso dela foi sim carregando em casa tá ela mora em dentro do prédio na verdade foi no segundo andar né na garagem e aí gente vocês vão ver a grande dificuldade que tiveram tá ela falou que quase amassou o carro porque é muito difícil gente os caras muito prestativos né claro é o trabalho deles porém foi um trabalho meticuloso muito complicado de tirar o carro da lida garagem dela por ela estar ali é no prédio nessas garagens de prédio tá bom ela tá aqui do Rio de Janeiro também e aí mostrou toda dificuldade né toda agonia ali de ver passar por aquela situação tá bom o carro trava as rodas todas como você já sabe né o carro dela agora imagina tá ali no prédio tem que colocar os patins ali vocês vão ver como eu falei é agressivo não é legal tá para o piso são rodas pequenininhas imagina mais de uma tonelada apoiada em algumas rodinhas bem pequenininhas lá ali a força ali que ela vai exercer no piso é muito grande não vai quebrar a gente vai quebrar tudo tá vai arranhar vai acabar com o piso então tudo isso tem que ser visto no caso dela na garagem foi muito difícil tirar o carro eu conversei aqui com ela vou passar para vocês o que ela falou para gente também depois o vídeo de tudo que aconteceu tá bom então vamos lá aqui as mensagens que a Sueli mandou para mim né no Instagram tá bom vamos lá o áudio dela então valeu o que aconteceu foi o seguinte o multimídia pediu uma atualização dizia ali nas instruções que eu tinha que estar com o carro parado na posição parque com mais de 80 por cento de bateria no carro para poder fazer atualização e de início eu fiquei com um pouco de medo de fazer mas depois não teve jeito porque assim essa mensagem ficou na multimídia e mesmo quando eu desligava o carro ela permanecia lá na multimídia a multimídia não desligava então eu fiz dentro da minha garagem que fica no segundo andar a atualização correu todinha demorou mais ou menos uns 10 minutos só que no final falhou deu então mandava eu a procurar uma concessionária o serviço autorizado e o carro apagou todo desligou tudo eu estava com a janela aberta do motorista e a porta aberta e não consegui fechar e nem fechar a janela e as portas que estavam travadas dos caronas e da mala eu também não consegui abrir então o carro ficou completamente parado liguei para assistência do BID inicialmente eles mandaram um reboque o reboque não consigo tirar porque era no segundo andar aí mandaram no dia seguinte outro reboque com assistência de garagem e também um cara de moto para dar uma carga na bateria rápida né dar uma chupeta na bateria como diziam antigamente ele fez isso mas o cara fez a chupeta mas não adiantou nada o carro só acendia um por pouco tempo o multimídia mas não ligava não fazia nenhuma outra função daí ele mediu a bateria e aí eles mandaram no dia seguinte outro reboque com assistente de garagem e eles tiraram o carro na marra né o carro quase que bateu na parede foi realmente difícil eu vou te mandar um vídeo tá da descida do carro na garagem e levei para a concessionária né e a concessionária me disse tô pegando hoje e a concessionária me disse que foi erro ao atualizar o software então gente o vídeo aqui da esse áudio né da sua ele é muito importante que ficaram muitas dúvidas que o primeiro caso do rapaz que teve o carro dele é bloqueado também né como dela na central multimídia mas ele estava na rua e dentro do carro carro fechado prestar atenção que a porta que ficou aberta ela não conseguiu fechar e as que estavam fechadas inclusive a mala ela não conseguiu abrir pois é a gente não abre como eu falei né aqui nós temos aqui a parte mecânica a primeira puxada aqui ó tá vendo aqui do lado a primeira puxada destrava que destravei na parte mecânica segundo eu abro só que a gente não sei porque tá ele trava todas as portas tá bom a primeira questão a segunda é de de tá em casa né fazer em casa e tal né eu prefiro fazer na concessionária tá bom eu farei na na concessionária até esse problema realmente não aparecer mais nada porque o que era pontual tá aparecendo mais vezes tem a sua ele eu vi outro caso também de alguém reclamando também nos comentários tá que deu esse problema também então não é tão pontuação não é tão pontual assim pelo menos com essa atualização agora tá bom outro caso também é dela tá em casa né gente você é vou ver o vídeo tá eu vou colocar para vocês vão ouvir os áudios dela primeiro no final vou colocar o vídeo também a gente vai ver junto aqui tá vocês vão ver que é bem complicado essa situação vamos lá continuando com áudio Oi Valei pode divulgar sim sem problemas tá e alerta o pessoal pediu a atualização leva na concessionária e faz a atualização lá se acontecer comigo é o que eu vou fazer apesar de eles terem orientado que agora se aparecer uma outra atualização eu posso fazer tranquilo mas eu não vou fazer se aparecer aparecer eu vou levar botar o carro lá na porta da concessionária para fazer é pode divulgar e assim eu pedi antes dessa de dessa confusão toda eu pedi entrei em contato com a concessionária no caso a Diniza da região oceânica aqui de Niterói para ver se elas se eles mandavam técnico aqui que bastava me e parece que eles passam um scanner identificam o problema e resolve parece que a a coisa é rápida mas assim é eles se negaram a mandar dizem que não podem mandar o técnico em casa então eu tive que mesmo insistir e correr risco né com meu carro novo zero então avisa para o pessoal não atualiza somente na concessionária então gente essa questão é da atualização na concessionária tá tô com ela também prefiro na concessionária beleza a eles poderiam mandar um técnico né até o carro não sei como é que funciona deve ser política coisa interna tá aí eu realmente não sei não tem propriedade para falar só que poderiam mudar em relação a isso né porque fica muito mais fácil um técnico e na casa dela e é até menos custoso né do que tirar vocês vão ver o vídeo como é que foi complicado tirar esse carro aí da garagem dela resolveria o problema na garagem dela né vamos seguir com o áudio aqui dela a valenda esqueci de falar com você essa dinisa é vou te contar péssima o carro chegou sujo porque foi rebocado um dia de chuva a janela estava aberta entrou água mesmo botando plástico ali mas mesmo assim entrou água carro chegou imundo e eles tiveram a capacidade de me cobrar 150 reais para limpar o carro quer dizer entrou imundo e saiu imundo porque eu me recusei a pagar 150 reais numa concessionária num carro que entrou com problema eles não jogaram nenhuma água no carro é uma pena que por aqui em Niterói só tem a dinisa BID só dinisa não tem outro porque senão já ia procurar outra concessionária pois é gente fica bem a dica aí a dinisa de Niterói né não custa nada né gente só dá uma lavadinha no carro do do cliente estava muito sujo no caso da Itavema que eu levo em Botafogo cara eles são sensacionais tá nota 10 o atendimento dele mas parece que a dinisa de Niterói tá falhando nesse aspecto o relato aí da Sueli como vocês ouviram né e fica a minha dica gente pra dinisa de Niterói né tem economia que não vale a pena não vale a pena essa economia às vezes um pequeno investimento uma coisa mínima quanto que seria o custo de lavar um carro você agrada o cliente e fideliza o cliente quer dizer no futuro quando tiver mais concessionárias pode perder o cliente né então fica a minha dica aí para a dinisa que tem economia que não vale a pena tá bom um pouquinho que você gasta na verdade tem um retorno muito alto né então fica a minha dica aí para vocês vamos ver o vídeo agora gente da Sueli vocês vão ver como é que foi complicado um vídeo difícil é para tirar o carro né difícil e muito complicado ficou o cara ali segurando o carro para poder não encostar na parede foi bem difícil tá poderia amassar o carro poderia amassar o carro e até ser arriscado fica aí com o vídeo se eu não tem burro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá bom certo o que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.